Aí a gente tem um outro salto temporal que muda os atores novamente, né? O Eamond já fica mais velho, o Egon muda o ator, né? Os filhos, eles ficam adolescentes ali. Aí tem aquela reunião, a gente vê o Viserys já meio acabado e ele junta a família e fala, pô, eu quero um meio. É meio, literalmente meio. Tá meio acabado. Pô, mas o cara tava fodido. É porque a gente falou, acho que no episódio com a Karol e com o Dinho, não tenho certeza do que ele tem, mas parecia que era diabetes e com umas outras doenças ali. É porque quando ele machuca, ele não consegue se curar. Mas tem outras coisas que fez ele... Só isso ia resolver, velho. Então, naquela época, né? Só que tem outras coisas que fez ele ficar velho daquela forma, além também daquele chá de tirar essas dores, dessas feridas. Deixava ele manipulado, né? Deixava ele grogue, então ele não conseguia pensar direito, então... Pô, nesse episódio o Viserys ganhou meu respeito, hein? É, porque eu achei ele um bosta no primeiro episódio, eu torci pra ele morrer. Nossa, pior personagem e tal. Mas pô, ele fez o papel de um rei, né? Sei lá, meio foda. Ele é o pacífico, né? Só que assim, tudo que aconteceu é culpa dele, se a gente parar pra pensar. Ele é um rei covarde. Exato, tudo é culpa dele. Ele é mais pai do que rei? Não, eu acho que o erro dele foi nem ser pai. Eu acho que ele tratava a Rhaenyra com toda essa culpa, porque ele matou a mãe da Rhaenyra, né, pô? É. Entendeu? Aí ele deu o trono pra Rhaenyra meio que por culpa. Ele foi fraco em ter escolhido mandar matar a mulher daquele jeito lá. Ele foi fraco em deixar a Alyssa ser do jeito que era. Porque assim, ele era o rei ali. A Alyssa pode ser do jeito que ela quiser, só que interferir daquela forma ali nas escolhas, em querer separar o reino. Que desde sempre a Alyssa ficava criando essas tretinhas dos filhos. E ele deixava. E ele só ficava, vamos se amar aqui, gente. Mas ele era um rei que tinha que ter inteligência de saber que quando ele morresse, ia dar merda. E ele queria o Reino Unido, ia dar merda. Ele tinha que saber isso. Então ele tinha que, de alguma forma, forçar a ser. Ele foi negligente em criar os filhos dele, né, pô? A gente nunca vê ele trocando uma ideia com o Egon e com ele. É. E olha as merda que ele fazia. Ele só deixava rolar. E a Alyssa sentia que manipulava todos os filhos ali. Ele devia ter unido os filhos dele, o Egon, o Eamon e tudo mais, junto com a Rhaenyra. Ele disse que a cara fez, ó, Rhaenyra vai ser rainha. Criar todo mundo junto, né? Esse é o meu desejo. Elas têm que ser, senão vocês vão brigar. Metade de vocês vão morrer e vai sobrar aí o que sobrar vai decidir. Mas ele fez e todo mundo cagou pra ele, velho. Ele fez e chegou a pegar todo mundo. Eu acho que tinha que ter que ter que ter no fim. Mas depois que ele morreu, ele é um bosta. Porque só depois que ele morreu que deu merda, porra. Não, mas ele tentou no fim, ele já tava morrendo. É porque... Aí quando todo mundo já se odiava, ele falou, não, vamos fazer uma janta aqui, pô. Ah, sim. Mas ele continuou. Ele reforçava, ele falava, não, porque a Rhaenyra é ela que vai ser a rainha, não sei o que, não sei o que. Quase que ele conseguiu. Deu merda. Quando a Rhaenyra, ela pergunta pra ele no episódio 8, se a lenda lá da... O Gênio Fogo. Se não sei o que, se o Aegon... Quando a Rhaenyra se pergunta, né? Não. A Rhaenyra pergunta, ele tava grogue. E quando ele vai responder, ele responde pra Allianzant. Ah. Ali deu uma merda. E aí ele tava falando do Aegon conquistador. Ela entendeu que era o Aegon o filho dela. Aí quando ela sai, ela fala, eu entendi, marido. Aí fudeu, porque ela tava boazinha. Ela tinha já organizado ali que ia descer mesmo a Rhaenyra ficar com o trono. Só que ali, meu irmão, quando deu aquele chá grogue lá pro cara, ele fudeu tudo também. Ah, se não foi ele, foi ele. Na hora de eu morrer, ele foi um bosta. Então, ele que fez a merda. Ele tinha se recuperado e depois morreu. A gente entende que foi por causa do chá, mas porra, ele fez uma merda do caralho ali. Porque ele tava tudo certinho, cara. Ele tipo, tacou fogo e foi embora. Se fode aí vocês. E ali, mano, é que ela é muito louca. Ela entendeu tudo errado também, mas... Ele fala, é o Aegon que tem que ser o rei, a lenda, não sei o que. Que era o lance da lenda lá. É que ele não contou a lenda pra mais ninguém. Ele só conta pra Rhaenyra no começo, né? Então ninguém sabe. Então ninguém sabe do que ele tá falando. Talvez um dia, a gente vai descobrir isso daí. Uma vai falar pra outra. Falar, cara, então eu fiz merda, então. É, a Rhaenyra provavelmente... Pô, foi mal aí, hein? É. Não, acho que a Alice Tine vai perceber isso. Porque, mano, agora... Não, mas se um dia a Alice, se a gente falar assim com a Rhaenyra... No leito de morte, ele falou que a dança de gelo e fogo, o Aegon tem que ser o rei. Aí ela fica, caraca, fodeu então. Ele respondeu pra mim, não pra você, pô. Tu não sabe qual que é a lenda. Aí, talvez, não sei. É. Mas, é, vai dar muita merda ainda. Provavelmente, depois desse episódio aí... Agora que se concretizou tudo. É o que a gente falou, né? Por exemplo, a Rhaenyra não tava ali. Ela não tava ali na... Onde que foi feito? Kingsland, não é? É, Kingsland. É, é. Onde foi feito ali o casamento. O posto do dragão ali, né? Onde eles fizeram a sucessão do... Eles fizeram isso porque a Rhaenyra não tava lá. Ela tava em Pedra do Dragão, né? Ela tava em outro lugar lá. E aí, eles poderiam fazer isso na maciota ali. E agora? Quem que vai questionar o novo rei? É que isso é meio culpa do Otto Hightower também, né? Com certeza. Porque, assim, a Alice, a gente falou, ah, o Egon, não sei o quê. Bastante culpa. Aí, não... É, o olhinho dele brilhou. Falou o quê? Tudo foi. Não, ele já tinha... Ele é o maior vilão da sua vida. Já tava tudo planejado ali. Porque ele uniu o conselho. Aí falou, é o seguinte, a gente vai lá, vai prender... Não fala pra Rhaenyra. Não fala... Prende todo mundo que pode ser aliado dela. E a gente vai lá e vai matar ela e o Daemon. Porque, né? Pode dar ruim. E naquela altura, parece que pelo menos a Alice e a Rhaenyra tinha meio que se conciliado, né? Sim. Quando tá o Viserys lá, pelo menos elas parece que é sincero. Quando fala, pô, desculpa. Só que foi antes dessa fala da lenda ali do Gelo e Fogo. Que aí fudeu ela. Aí os filhos que depois foram meio irônicos. É. É. Os filhos já tão... Eles já se odeiam. Já se odeiam pra caramba agora. Mas aí elas tinham se acertado. Aí a Alice te fala, não, a gente pode... Tudo bem, vamos roubar o trono, mas não vamos matar a Rhaenyra que vai dar ruim. Uhum. Aí falava, ele amava ela. Tipo, isso não dá pra questionar. É. Por isso vamos deixar ela viva. Ele não ia querer isso. Uhum. Aí depois ela até fala pro Aegon, né? Quando ela tá levando o Aegon lá pra assumir o trono, ela fala, ó, o seu avô vai tentar manipular você pra matar a Rhaenyra e tudo mais, mas não mata e tudo mais. Eu achei legal, tem uma cena que logo depois ali o Aegon fala, mas meu pai nem me amava. Você não me ama também, né? Ela pega e fala, ah, seu idiota. Aí no final, quando aparece a Rhaenyra com o Dragão, ela meio que se joga na frente do Aegon, né, pra... Mas os dois iam morrer, foi o instinto. Mas o instinto maternal. É, então. Aí deixa claro que não, ela ama o Aegon, apesar dele ser um filho merda, né? Muito merda. Muito merda. Ele vai ser um filho horrível. Ele vai ser um rei, eu acho, muito bizarro. Não tanto como o Jorfin em Game of Thrones. Ele é voltadinho. É que no Game of Thrones tinha um rei que foi rei muito novo e ele era muito assim. Não, ele não era igual ao Aegon. Não, então, calma. Era bem pior. Era bem pior, mas ele começou, ele começou assim, comendo as putas, na putaria, queria beber, comer, zoar, festança. Só que ele era ruim. É, o problema é que ele era ruim e cruel. Só que eu vejo o Aegon assim também, porque quando ele pode fazer uma piadinha, ele faz uma piada finista. É, pra gente ver ele com poder agora, né? Exato. Então eu acho que ele pode se tornar um rei como o Joffrey, de ser cruel. Só que eu acho ele meio covarde, cara. Tipo assim... O Joffrey? Não, o Aegon. Porque ele não queria ser rei, ele já tinha armado tudo pra fugir, cara. Tá, mas ele foi arrostado aqui. Aí obrigaram ele, né? Você vê que ele fica mó feliz na hora que ele levanta a primeira vez, espada e todo mundo doente, ele... É, aí ele vai... De novo! Vai! Eu acho que ele vai ser o rei das festas, só. Ele vai... Então, é o Joffrey. É o Thor do... Aí na hora do problema, o Joffrey corria pra mamãe. Ele corria pro tio, corria pro avô, que era o Lannister lá. Pô, é da hora... A hora que o Tyron, né? Pegue e dá um tapa na cara do Joffrey e fala... Nossa, tá rango na cara, mano. Então, eu acho que vai ser assim. A mãe vai ficar manipulando toda hora ele. A mão do rei, que é o avô dele, vai ficar manipulando ele. Vai dar tapa na cara dele. Vai... Porra, seja um rei, não sei o quê. E eu acho que uma hora ele pode tiltar. Uma hora ele pode meter o louco e falar... Quer saber? Vou matar todo mundo agora. E mata a mãe, mata o avô, mata todo mundo. Eu sou o rei, porra. Só que lá pra frente, é. E aí vai começar uma guerra muito louca. É, a gente tem que ver como é que isso vai se desenrolar. Porque agora no final que a gente teve a craque do jogo, né? A Rennes salvando o rolê. Mano, foi muito da hora a jornada dela. Porque quando eu vi ela presa ali, eu não esperava nada, tá ligado? Pô, o que ela vai fazer? Aí vai rolando. Aí quando ela se separa, a pessoa fala... Mano, vamos pegar ela agora, vamos matar. Ela vai indo. No final, ela que salva tudo. Pega o dragão ali. É, mas ela chegou só pra meter banca, né? Ela chegou, olhou, só pra falar assim, ó, não gostei dessa porra, hein? E vaza. Não, ela não vaza. Ela vai até a Rhaenyra pra avisar a Rhaenyra. Então, ela vaza dali. Eu achei que ela ia atacar fogo em todo mundo. É, se ali ela tivesse metido a briga, ela conseguia resolver um problema legal já. É, mano. Ela quebrava metade do poder, ou mais metade ainda. Mas eu acho que ia dar uma guerra... É que assim, mano, é que a gente tá falando. Eles são tão burros. Mano, é que ali no altar estavam todos os principais. Se ela atacar fogo em todo mundo, já era. Eles são muito burros. Só sobre os créditos. Mano, a guerra, a guerra já vai dar. Já vai ter guerra. Então, se já vai ter guerra, e o rei já sabia disso, por que ela não fez alguma coisa? Ali também ela ficou com medo, eu acho. Eu acho que ela não é cruel também, é esse ponto. Mas uma guerra, assim, deixar acontecer uma guerra é uma crueldade também. Então, se você pode quebrar um pouco da crueldade, por exemplo, eu não poderia fazer isso. Porque eu tenho a minha moral. Mas se eu tô naquele mundo ali, de House of Dragons, eu vejo todo mundo ali, eu tô com o meu dragão, eles não tão com o deles, você resolve o problema. Não é covardia, mano. Mas a sua filha tá em jogo, ela tem as filhas que vão se casar com as filhas da Arnita. O Capitão América já não disse que sempre quando alguém tenta impedir uma guerra, algo ruim, muito ruim, acontece? É, a Rianis é fã do Capitão América, porra. Quando alguém tenta impedir uma guerra, coisas ruins acontecem. Então, ele é a favor da guerra, mano? Ele é a favor da guerra. Porra, Capitão América, é claro, né? Caralho, Capitão América é fingido, claro, né? Ele tem que viver sem uma guerra. É, é muito bom. Sei lá, se arruma uma... Mano, se ela brota ali, ela fala, eu não vou deixar isso acontecer. Vou acabar com vocês, para agora, me dá a coroa. Sei lá, tá ligado? Me dá a coroa. Aí o Ego joga a mãe dele. Pô, mas sabe o que eu acho? É que eu acho que a parada da Rianis, se ela ficou clara ali, é assim, a série construiu desde o início que ela era meio ressentida por ter sido a rainha que nunca foi, né? Na real, eu acho que ela tava de boa com isso o tempo todo. É do Corlys que fudiu com isso. Acho que não, sabe por quê? Porque, ó, ela conversou com a Rianira lá no segundo episódio, falando, ó... Não vamos deixar você ser Rianira. Não vamos deixar, vai dar ruim, pá. Aí ela, depois, quando a Rianira vai convencer ela, aí ela passa pro lado da Rianira, né? Que ela apoia até o filho, que ela sabe que não é neto dela mesmo. Ser o chefe dos mares lá, dos Velaryon e tal. Ela fala, o importante é, não é a gente destruir nossa família. É o nome da família, é o nome da família pra ela passar. É que o Corlys queria o sangue mesmo. Não. Ela queria o sangue. E o Corlys queria o nome só. É, é, passa o sangue, pô. E aí você vê que quando a Alice, a gente vai lá conversar com ela nesse episódio, ela fala, mas Alice, você nunca pensou você ser rainha? Tipo, ela quer ver uma mulher no trono, que era pra ter sido ela. Ela falou, por que você tava esse idiota do Egon? Eu roubo o trono de você, pô. Vai lá, acho que se a Alice tivesse falado, então você é rainha? Ela apoiava. Só que a Alice, a gente vê que aquele papo, não, o homem tem que estar no poder e a mulher tem que ficar guiando e pá. Aí ela passou pro outro lado e foi atrás da Rianira, que ela quer ver a Rianira rainha por causa disso. Ela não quer que a história que rolou com ela se repita, de uma mulher perder o direito do trono só por ser mulher, entendeu? Porque eu acho que ela sabe que uma hora vai acontecer isso de novo, se não resolver logo agora, vai dar merda. Então por isso que Game of Thrones é de boa. Mas é que eu acho também que é o que vai permanecer o nome do Velaryon, né? Porque vai casar. Porque aí o filho Velaryon, pelo acordo, vai ser depois, né? Exato. Então a família dela vai permanecer dos dois lados, tanto o Targaryen quanto o Velaryon. É, então, é o certo acontecer, né? É que agora não tem mais Velaryon de sangue puro, né? É porque o outro não é Velaryon, é só o nome. Não, mas tem o Velaryon misturado com o Targaryen, com os filhos do Daemon. Então o nome... É que não é mais sangue puro. O que o Daemon matou... Os filhos do Daemon é... O filho que ele teve com a filha dela. As duas meninas. Ah, não, e ela vai se casar com os filhos da Rianira, com o filho dela, com os bastardos. É, que são Targaryens. Então, assim, de novo, tu tá misturando Targaryen... Tem mais Targaryen nesses próximos Velaryons que for vir? É, mas Targaryen do que Velaryon. Vai ser assim, se for fazer uma conta matemática meio burra, seria 50% Targaryen, 25% Velaryon e 25%... Humano. Strong. É, exato. No futuro, então, assim, é que o que o Daemon matou, o irmão do Corlys, ele era 100%... Ele era o último, né? É um dos últimos, né? Acho que é ele, o Corlys, tinha mais uma galera ali. Ele era irmão do Corlys? Ele era. Ele era irmão do Corlys, é. Mas ele tinha a casa dele, tinha, acho que, os filhos dele, tem uma galerinha ali dele ainda, que talvez até é uma briga que pode viver no futuro. Só que a gente sabe que em Game of Thrones não tem mais eles. É. Então, simplesmente, eles vão morrer, eles vão ser extintos, né? Talvez, eu não sei se a Daenerys lá em Game of Thrones, ou Jon Snow, ou o Maester lá, que também é... A vida tem algum sangue Velaryon. É, lá numa árvore genealógica tem alguém Velaryon na família deles, não sei. Ah. Tchau.